O objetivo geral da pesquisa é compreender as transformações na produção audiovisual ligadas às classes populares, nas últimas décadas no país, tendo em vista mudanças nas suas formas organizativas e nas narrativas de expressões diversas dessa produção. Analisa-se, sobretudo, suas elaborações de categorias como povo, periferia, comunidade quebrada, que dialogam com concepções unidas de outras estruturas sociais e institucionais, bem como outras categorias discursivas utilizadas para a boa da desigualdade. Então, como minha fala vai ser um pouco, vai ser em tópicos, vai começar a ter o audiovisual popular. Então, teve, a partir dos anos 2000, uma discussão que começou a tomar força, cinema de quebrada, vídeo comunitário, vídeo popular, vídeo periférico, vídeo militante. São algumas das maneiras pelas quais produtores e pesquisadores nomeiam a atividade, articulando um discurso audiovisual próprio, externando disputas, tensões e reflexões permanentes sobre as implicações políticas e estéticas de diferentes modos de educação. São termos que agrutinam uma grande diversidade de experiências, que se colocam, ora como instrumento de criação de redes de interrupção cultural, política e cultural, ora como meio de articulação de uma postura de luta de classes, ou mesmo como via de inserção ainda marginal e um restrito mercado cultural, expondo tensões permanentes e dinâmicas na disputa sociais e culturais de nosso tempo. Aí, em perspectiva, é possível notar que o diálogo desta produção, com outras narrativas acerca do povo, presentes na história do cinema brasileiro e na produção cultural contemporânea, de uma maneira geral, considerando ainda transformações dos movimentos sociais e culturais no período, na organização do terceiro setor, mudanças na concepção do papel do Estado e das políticas públicas de cultura, bem como mudanças do cenário político nacional. A perspectiva histórica 1, a gente sabe que na década de 60, em caráter de exceção, algumas experiências ousaram em não tratar do povo apenas enquanto temática ou realidade a ser documentada. A luz da história do cinema no país, por exemplo, Cabra Marcado para Morrer, 64, 84, de Eduardo Coutinho, além de obter uma ruptura do ponto de vista estético e político, buscou trabalhar com atores não profissionais que proviam justamente da comunidade que se ia documentar, atores do povo que representavam a si mesmo. Como um ponto de maior tensão entre cineastas e imagens do povo, título clássico do livro Diáculo Bernadê, já de Nova Bahia, de 71, de Aluísio Raulinho, exímio diretor de curtas esse exímio fotógrafo, é um exemplo em que o cineasta entrega a câmera a seu personagem. Perspectiva histórica 2, práticas como estas, são porém isoladas na década de 60 e 70, período de intensa produção de representações do povo pelo cinema, com influências de esquerda, comunistas ou trabalhistas, ainda marcadas pelo alinhado geral do discurso do diretor, outro de classe do povo. Já no contexto da redemocratização, nos anos 80 e 90, surgiram movimentos sociais e populares que foram aos poucos ganhando estruturação institucional e que tinham o vídeo como uma ferramenta política de divulgação, tal como aquelas agrotinadas em torno da Associação Brasileira de Vídeo Popular, a BVP, que surge em 1984, tudo até meados de 1995. A BVP produziu um acervo superimportante da memória dos trabalhadores, enfim, movimentos sociais que surgiram hoje na década de 80, como a MSP, a CUT, enfim, o próprio Partido dos Trabalhadores. Esse acervo se encontra na PUC atualmente, todos digitalizados e boa parte desse material está disponível no YouTube. Um novo contexto, nos anos 2000, o Estado passa a ter participação importante no campo cultural, seja através de políticas culturais, seja através de políticas educacionais, além da redução significativa das taxas de analfabetismo, particularmente entre jovens, houve uma expansão inédita do ensino superior no país. Ações culturais e educacionais de algumas ONGs, para quem não conhece essa discussão em torno de cinema de quebrada, vídeo popular, periférico, enfim, começou a tomar força a partir dos anos 2000, principalmente a partir da ação de algumas ONGs, no máximo que exime o conhecedor também dessa temática. em São Paulo, posso falar principalmente sobre São Paulo, a partir dos anos 2000, inúmeras ONGs começaram a trabalhar com vídeo, dentro das suas ações, a ação educativa, que trabalha com educação, mas que teve também oficinas de vídeo, e outras ONGs que ainda continuam fazendo oficinas de vídeo, como associação cultural que não for. Se fortalecer, especialmente no início dessa década, algumas organizações passaram a realizar oficinas de cinema e vídeo e novas mídias, principalmente com jovens de baixa renda da periferia, com apelo da promoção da cidadania. Não só da cidadania, mas do campo da comunicação como um direito. A afirmação digital, impulsionada pelo aumento do acesso aos instrumentos digitais, esse cenário trouxe consigo uma nova agenda de demandas para o setor cultural e político. A emergência de novos artistas e coletivos nas periferias introduz no cenário cultural um novo componente de disputas, de significados e também de recursos e espaços, ainda que sobremaneira marcada pela desigualdade social. Ainda porque começou a ter acesso que essa desigualdade diminuiu, ela continua muito desigual. Principalmente no campo cultural. A multiplicação dos dispositivos em aparelhos móveis, conjuntamente a exploração da internet e das redes sociais, se alinha nesse contexto a um fenômeno cultural de afirmação de grupos sociais excluídos do sistema cultural, consolidado dos meios de comunicação tradicionais, dos recursos públicos e de uma infraestrutura ainda para se desenvolver, a ideia de nossa realidade representada por nós mesmos se coloca o tempo todo como pauta da ação, apontando sobretudo para uma disputa cultural por representatividade. essa ideia das políticas da representação. Uma professora que estuda bastante isso é a professora Estéria Hamburger, da USP, que trabalha muito nessa questão das políticas da representação, que é um conceito que une a questão da representação estética com a representação política, que tenta explicitar qual é a dinâmica social, política, econômica e cultural em produtos culturais. No fundo, trata-se de compreender as relações entre o quem, o que e como representar o povo. E aí a gente vem para, a partir dos anos 2000, uma coisa que ficou muito em foga, principalmente no governo trabalhista, que foi a questão da diversidade cultural, a cultura como central no governo. Então, a diversidade, o Estado, a sociedade, se vive o mercado. A produção audiovisual nos anos 2000 acontece em um momento de crescimento de um discurso em torno da diversidade cultural e do direito à cultura, como ênfase de afirmação agora no plano da cultura. Nos últimos anos, essa produção cultural de periferia tem demonstrado e apontado para uma nova configuração na dinâmica social, que envolve além de diferentes produtores do próprio poder público, as ONGs e fontes empresariais, organizações e movimentos diversos ligados à cultura. É possível notar que tanto o Estado quanto a sociedade civil e o mercado estão buscando fornecer respostas a esse novo cenário, gerando uma tensão entre o fomento e a apropriação. Essa ambiguidade permite que destinas e perspectivas, muitas vezes, apareçam rutinadas dentro das mesmas denominações, ainda que estejam dentro de um campo de grande extensão. O audiovisual popular nos anos 2000. Diferentemente da segunda metade do século XX, em 2000 já podemos falar da produção audiovisual realizada pelo próprio sujeito popular e periférico. Vamos pegar, por exemplo, a firma de plástico, de contagem, em geral, onde os seus realizadores, principalmente os quatro sócios lá da Química de Plástica, são todos da periferia de contagem e estão falando sobre aquele local, com esse olhar diverso que só quem é de lá tem sobre aquele lugar. Nesse contexto, multiplicaram-se no período recente as práticas que fazem do vídeo um instrumento no interior de ações sociais e culturais, tendo em vista o acesso à comunicação, à cultura e à expressão artística como necessário, ao exercício pleno de cidadania, implicando diretamente nas tensões das políticas da representação, identitárias ou da diversidade. É possível notar um crescimento do engajamento político e social desses grupos ao longo da década de 2000, o que se expressa diretamente na produção e nas formas organizativas. Ao longo da década de 2010, surgem vídeos e filmes no bojo desse contexto que passam a ter estrutura de produção e circulação mais qualificadas, como no caso da Filmes de Plástico, do diretor de São Paulo, Renato Cândido, cineasta, negro, que está conseguindo fazer seus filmes, da Renata Martins, Gleba do Pêssego, circulação mais qualificada, implicando em produtos de maior expressividade, mais herdeiros da discussão e movimentação da década anterior. Ou seja, esses novos realizadores, a partir de 2010, eles são herdeiros diretamente dessa discussão que se inicia, sim, no início dos anos 2000, que era uma discussão em torno do território, enfim, da comunidade, da quebrada, e agora passa a ser uma discussão estética, enfim, política e estética. Considerações finais, a pesquisa aponta para formas distintas de apropriação dos mecanismos de produção da representação pelos sujeitos populares, descortinando tensões entre produtores de vídeo e o povo, com nuances próprias de cada período político. Para isso, é importante que se compreenda a forma como tais realizadores se enxergam dentro da história e economia simbólica da produção de vídeo, bem como traduzem formalmente suas perspectivas. A pesquisa visa, sim, analisar a sobrevivência e o desenvolvimento e o aprimoramento de iniciativas com maior ou menor independência artística e vídeo-estética, as posicionando nesse campo complexo todas as forças políticas, econômicas, culturais, tecnológicas e estéticas. Obrigado. 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 Obrigado.